Bem pessoal, falar da BA4-6, que é sim uma sublinhagem da subvariante BA4. Você pergunta assim, Júlio, mas que invenção é essa? BA4-6 tem alguma coisa de diferença? Tem, né? É bem discreta, né? Uma coisa que chamou a atenção, que já está se acompanhando há muito tempo, a gente já sabe que já tem meses que não surgiu nenhuma sublinhagem, pelo menos nenhuma de grande relevância, comentando o número de casos e tudo. Essa sublinhagem BA4-6 na Inglaterra, nos Estados Unidos, já está começando a dominar em quase 10% dos casos. Você fala assim, ah, Júlio, mas já está começando, só tem 10% porque cresceu rápido. O que é que ela acontece? Não mudou nada, é subvariante da Ômicron, isso aí não teve mudança, mas ela confere por uma mutação na região específica um pouco mais de escape quanto à proteção das vacinas. em especial no mundo que está todo mundo com as 3 ou 4 doses, né? Então, nessa população, há uma maior sucessibilidade. Basicamente, é porque ela tem uma estratégia para justamente fugir, né? Causa um escape imunológico. Então, os vírus, desculpe, o nosso sistema imunológico não consegue captar ela, né? Não aumenta a gravidade, não aumentou a internação, não aumentou nada disso, né? Eu estou falando que num comentário que eu falo que não tinha surgido nenhuma novidade, e tudo isso, a pessoa comentou isso, e aí eu dei uma pesquisada e realmente, né? São dados dessa semana agora, tanto a Universidade de Oxford, vou deixar aqui na descrição o trabalho, anunciando essa novidade da BA4-6, sem nada assustador, né? Sem nada diferente, inclusive, né? A expectativa da vacina que já está sendo aplicada nesses locais, já foi aprovada, tudo isso, que é a vacina da Pfizer para a Ômicron com boa cobertura, tá bom? Já que ela já pega essas subvariantes da Ômicron, tudo bem? Então, espero que tenha ajudado. Qualquer novidade eu falo pra vocês, o que a Fiocruz falou, a OMS falou, o medo de todo mundo é o inverno no final do ano, e que a gente vai ver o que é que vai acontecer nesse inverno, se vai surgir alguma grande novidade. A BA4-6 foi uma novidade pequena que surgiu, e eu já vou explicando pra vocês. Não muda nada, vamos continuar sem máscara, vamos continuar nossas atividades, vamos tomar as doses de reforço, e qualquer mudança importante eu falo aqui. Um abraço.